Fala galerinha, tudo bem com vocês? Trader Aruginari. Galera, o projeto que eu vou trazer para vocês aqui é algo surpreendente, tá? Quem perdeu o Shiba Inu, Dogecoin, o começo da Baby Doge você vai pegar agora aqui BNB Tigger, né? É a moeda do momento, é a bola da vez, tá? Tem 17-0, é isso mesmo, 17-0, é token para mais de metro, tá? E não para de subir, olha aí, não para de subir, você vai entender um pouco mais. Mas, pessoal, qual que é o forte desse projeto? Eles pensam em queimar um monte de zero futuramente. Olha de onde que ela saiu, não para de subir, né? E já está na ComarketCap, isso aqui é um ponto positivo, da rede BEP20, tá? Mas vocês vão entender um pouco mais, olha aqui o tanto de zero, pessoal, é zero que não acaba mais, né? Então, para você entender um pouco mais, é muito bom vocês verem os comentários, tá? O pessoal está muito, muito animado, eu acredito que esse pessoal de moeda BNB vai vir tudo para esse projeto, tá? Por quê? Segundo ponto, olha aqui aonde ela está listada, pessoal, só na PancakeSwap, pessoal, e na APSwap, olha aqui. Então, vai começar a vir as listagens corretoras centralizadas, né? Vai vir várias listagens, e aí é o momento, pessoal, de essa moeda explodir. Só na PancakeSwap ela está crescendo muito forte, é um volume de 99%, tá? Então, é aí o que eu falo para você, quem perdeu esse projeto, Shiba In, Dogecoin, vai vir tudo para esse projeto, vocês vão entender comigo um pouco mais. Esse aqui é o Telegram oficial deles, tá? 4 mil membros aí, ó. É uma bebezinha, tá? Está muito tempo no mercado, tá? Mas explodiu agora. Na PancakeSwap, olha aqui como que está aí, tá? Na Poconha, ó. Mas vamos entender um pouco mais, esse aqui é o site deles, bem bonito, bem elaborado, para você entender, ó. Compre na PancakeSwap, com um cartão, papel branco, auditoria, é isso mesmo, projeto, já pensou em auditoria, tá, pessoal? Não é um projetinho qualquer, não, ele esquece de ser grande nesse projeto. E o forte dessa cripto é o quê? Tem muita queima de zero, então imagina com 2, 3 anos queimar 4, 5, 0 aí. Meu amigo, eu coloquei aí 20 dólares, já fiz 200 dólares nesse projeto, eu mesmo nem eu acreditei, porque ela cortou um zerinho, tá? Tinha 18. Então, auditoria, você pode entender um pouco mais, você pode estar lendo aí, ó, todas as opções aí, ó. Então, ela começou da maneira certa, tá? Então, isso aí passa um pouco mais de credibilidade, confiança para o projeto, tá? Então, poucos projetos aí começam assim. Então, para você ver já um ponto positivo, tá? Na Comarca de Cap, tem auditoria, então isso aí já é muito bom para você. Só que a stand zero, aí que está a cereja do bolo, pode ser uma pegadinha para atrair muitas pessoas, né? Ó, na Conjec, Comarca de Cap, tudo que você querer ver, tem todas as opções aí, tá? Na Conjec, você pode ver. Então, vamos entender um pouco mais. O supply dela, agora o supply dela é coisa de louco, tá? Só que o que eu quero que você entenda é pegar o hype. O que é o hype? Todo mundo está vindo para esse projeto, galera. Está vindo para esse projeto. Não está listado em grandes corretoras. Quando listar, meu amigo, 20 dólares pode virar 20 mil dólares, 200 mil dólares facilmente, tá? Olha o fornecimento total, 3, 6, 9, 12, menino, é tanto número, aqui é de 7, 4 milhões aí, né? No mínimo. Então, olha aí, ó. Já queimou 50% do supply, 50% da liquidez. Segurança total, olha que ponto importante. 51% do líquido, né? Broqueado para sempre. Então, vai estar bloqueado para sempre, eles não podem mexer. E 44% aí da liquidez bloqueado também. Então, isso aqui passa muita credibilidade. Imposto de venda. 9% de imposto sobre venda, 2% de refluxo, 2% de recompra, 2% de marketing e 3% de filantropia. Eles vão ajudar muitas coisas aí, tá? Compra de imposto, 9%, 2%, 2%, 2%. Galera, eu achei incrível esse projeto, tá? É muito, muito, muito zero. Só que aí que está a cereja do bolo, tá? É um projeto que está vindo muita gente, ó. BNB Tiger é o rei dos animais. Eles são símbolo de vitória e de força, poderoso e resistência. E nossa comunidade BNB Tiger é a mesma, né? É um experimento descentralizado lançado em 3 de janeiro de 2022, ó. Pelo fundador BNB Bit9527. Como uma nova oportunidade para aqueles que lutavam em meio do maior mercado de baixa desde então. Nascido, né? Provação e tribulação. A comunidade BNB Tiger é a comunidade mais forte que você encontrará e apoio. Então, para você ver aí, ó. Olha aqui, ó. Estamos farto dos projetos fraudulentos do mercado. Esse projeto diminuirão a confiança das pessoas. Levarão a suspeito e ao pânico. E, finalmente, levarão a morte de um projeto após o outro. Nenhum outro grande projeto como o Shiba pode nascer. Agora, aqui está a cereja do bolo, ó. O objetivo desse projeto, o que me chamou a atenção. Vai que dá bom, né? O objetivo do nascimento do BNB Tiger é reconstruir a segurança e a confiança do mercado. Como o Shiba, vamos completar mais de 260 mil por cento de tarefa. Então, lançaremos um grande número. Olha aí, ó. Destruímos 50% e lançamos uma forma justa. Vamos começar a desvera. Esse é um novo experimento social. Queremos ver quantos zeros podemos ser eliminados pela confiança real. Nosso objetivo, agora aqui está a cereja, ó. Nosso objetivo final é eliminar todos os zeros e superar o recorde histórico da Shiba. E aí? Ah, mas não é possível. Meu amigo, eu só preciso que queima três zerinhos só. Estou nem aí se queima cinco, seis, até em 17. Três, quatro zerinhos eu estou feito com dois aninhos de projeto. Então, se apegue a isso aqui, meu amigo. O foco deles é queimar muito o zero. Então, é muito bom você estar analisando, tá? Como comprar? O contrato oficial. Tudo aqui tem as opções. O mapa BNB Tiger, ó. Todas as merdas, tá? Ó, lançamento, mil titulares, lançamento do site, dois mil membros do Telegram. Então, aqui todos eles vêm batendo, ó. Cinco mil membros do Telegram, desenhos. É muitas coisas. É muita coisa. Queima e doação. Olha o tanto de coisa que eles vêm trazendo, ó. A hash das queimas, eles vêm trazendo tudo aí, tá? Ó, queimadura. Hashtag, 6 de fevereiro de 2023. Então, eles vêm queimando absurdamente, né? Carteiro de doação. Então, eles fazem doação. Então, quer dizer, é um projeto, mesma coisa da Baby Doge. Os NFTs. Só que o que eu achei interessante é as queimas. Eles querem queimar muito. Olha aí, ó. Aqui as queimas e tudo elaborado, pessoal. Tudo eles entregam mastigadinho. Não tem que você ficar procurando nada. Olha aí, ó. As queimas, eles vêm mostrando tudinho. Em quantidade, ó. Pra você ver. Então, é um projeto que eles querem queimar muito, muito, muito. Então, quem chega primeiro, beber água limpa, né? Então, o momento é desse projeto. BNB Tigger. Tá? Então, todas as opções, todas as informações. Tá aí dentro do site. Todas as informações. E aqui na Pocon, Telegram Oficial e o site deles. E na ComarketCap aí, ó. Olha o tanto de zero, galera. Quem chegar agora vai ganhar dinheiro. Imagina esse volume na hora que triplicar, na hora que entrar em grandes corretoras. Ela tá pequenininha porque ela só tá na PancakeSwap. Quando listar em grandes corretoras, esse toque BNB Tigger vai explodir. E o forte desse mercado que me fez eu entrar nesse projeto é o quê? Quantidade de queima. Eles estão queimando muito, 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 muito. Então, quem chega agora vai comprar muito toque. E daqui uns dias vai listar em grandes corretoras e vai ter muita queima. Eu só preciso que queima 3 a 4 zerinho. Queimou, meu amigo. Tô feito. Porque a quantidade é zero que não acaba muito. Então, analisa esse projeto. Não perca tempo, tá? Não perca tempo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. O Trader Augusto sempre trazendo novidades pra vocês. Analisa esse projeto. Sempre coloca aquele dinheiro que não vai te fazer falta. Porque esse tipo de investimento, quando moeda tem muito zero, tem muito, muito risco. Ponto positivo. Você pode comprar e pode vender a qualquer momento. Tem moeda que você compra e não consegue vender. Essa aqui eu fiz o teste. Comprei e vendi. Comprei e vendi. Ok. Tá tudo ok nesse exato momento até então, né? Na data de hoje, dia 20 do 2 aí. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu. E o momento do projeto é BNB Tigger, tá? Não esqueça desse projeto. Esse projeto agora vai te fazer muita gente milionária. Eles estão queimando zero absurdamente, tá? Valeu? Então, vocês pediu pra trazer sobre esse projeto. Eu trouxe informações da BNB Tigger. Agora é com vocês. Valeu? Trader originária. Valeu? Tchau.